Assim disse Jesus, quando fizeres o bem, a qualquer um que necessite, estará fazendo a mim. Pés descalços, mãos parcadas, moradores das calçadas, esquecido como a própria noite. Um rosto triste, olhar tão raro, na esperança de um amparo, o silêncio mostra a própria dor. Invisível no caminho, nenhum olhar de carinho, ninguém nota o seu parecer. Vem perceber, vejo não ver e prefiro evitar. Preciso ter olhos de ver e mãos de ajudar. E amar como Ele amou, amar como Ele amou. E amar como Ele amou, como Jesus amou. Pés descalços, mãos parcadas, Jesus Cristo nas calçadas, esquecido como a própria noite. Rosto triste, olhar tão raro, à espera de um amparo, a tristeza mostra a própria dor. Solidão e diferença, não importa a sua presença, ninguém nota o seu padecer. Sem perceber, venho não ver e prefiro evitar. Preciso ter, preciso ter, olhos de ver e mãos de ajudar. Sem perceber, venho não ver e prefiro evitar. Preciso ter, olhos de ver e mãos de ajudar. E amar como Ele amou, amar como Ele amou, amar como Ele amou. Como Jesus amou, amar como Jesus amou. Em agradecer, Deus amará. Tamo ten o rectangular da crayona. Legenda Adriana Zanotto